Meu ex-boyfriend e eu fomos envolvidos em Breaking Bad. Eu estava muito enganado quando Jesse Pinkman veio saindo do bairro. E eu estava realmente tentando descobrir o que esse show ia ser. Pinkman? Vi o primeiro episódio, caraca, e vou até o final, sabe? Na hora que ele explode lá, o lugar dos traficantes e tal, ele realmente vira o bad boy do negócio. Na hora que acontece essa cena, eu falei, meu, é isso. Eu acho que é como ver Bryan Cranston com a roupa que foi pre-hook. Não tem problema em assistir um episódio de Breaking Bad. Você tem que assistir todos.